Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu não falei que a gente tinha novidade esse final de semana? Vocês nem imaginam onde a gente tá, gente! Peraí que eu vou mostrar pra vocês, vamos lá viradinho! Oi pessoal, boa tarde, bom final de semana! Praia! Viramos pra praia, gente! Pessoal, nós merecemos ficar um pouco fora de Junjaí. Junjaí tá muito enjoativo, então nós decidimos sair um pouco de Junjaí, vindo pra praia aqui pra distrair um pouco, porque... Gente, eu tô olhando que aqui é muito perigoso pra atravessar, sabe? Aquela cidade lá em Joa, né pessoal? Olha que lugar gostoso, gente! Ai, meu cabelo tá horrível! O vento, gente, aqui tá o vento, falaram pra mim que aqui venta demais, né? Então, a gente... Vamos ali, amor! Você quer ir lá ou aqui? Aí pessoal, o calçadão da praia! Gente, olha aqui! Tá vendo, pessoal? Olha o mar lá bem agitadão! Tá aí pra vocês verem! Gente, a gente tá por aqui, tá vendo? Se hospedado nessa rua aqui! Vocês estão vendo? Aí pessoal, vai entrar na areia do mar agora, pra vocês verem aí! Como que é, que delícia! Eu não coloquei maiô, nem nada assim! Coloquei um body mesmo! Um shortinho, porque tá meio vento gelado aqui, gente, hoje! A gente chegou ainda agora, né moça? Fomos almoçar e já viemos aqui na praia! Muito bom! Pessoal, vai ter que tirar o chinelo, gente! Ah, eu também! Vou ter que tirar o chinelo, gente! Pera aí! Ai! Ai, que delícia! Pizar na areia! Gente, olha o barulho do mar! Será que tá muito claro aí? Muita claridade? Pra vocês verem? Ó pessoal, nós já entramos na areia do mar aqui já! Pera aí! Pera aí! Pessoal, não tem coisa melhor pra distrair! Olha aquelas montanhas, ó! Olha lá, pessoal! Que delícia, gente! Dá pra ver? Não sei se dá pra ver que tá muito claro, né? Então, pessoal! É o que nós íamos fazer! Foi isso daí! O vídeo surpresa! E tem mais! Dessa praia aqui do litoral de São Paulo, a próxima praia é Recife! Aí lá é o ponto final da gente, entendeu? Que a gente tá mudando de Jundiaí! E nós vamos morar lá em boa viagem Recife! Pensa numa terra boa! Mas aqui também é onde nós mora, próximo de Jundiaí! Olha que praia linda, ó! Vai mostrar o mar pra vocês, pessoal! Bem de pertinho! Pra vocês verem que coisa gostosa! Que Deus deixou pra nós desfrutar! A gente ganha dinheiro, a gente constrói bem, mas eu vou falar pra vocês! A gente tem que comer, vestir, desfrutar o melhor dessa terra! Porque nada levamos, não é verdade? Gente, vocês imaginam quando vocês começam a pisar naquela areinha que seu pé vai afundando na areia! Gente, a sensação é muito boa! Meu Deus! Olha, falaram pra mim que a praia não tá totalmente liberada, né? A gente não pode trazer cadeira de banho, não pode trazer guarda-sol, mas eu tô vendo um monte de gente aqui com guarda-sol, com cadeira... Um monte não, gente! Eu tô mentindo! Tem uma aqui próxima onde a gente vai chegando e vem outro lá na frente! Pira lá, amor! O pessoal vê o tanto de gente que tem na praia! Gente, não tá muito assim, muita gente, ó! Tá vendo? Pessoal, olha o barulho da onda do mar, gente! Que delícia! Tem uma praça ali na frente, que eu ia lá pra levar vocês com a gente, mas ele quis vir pra esse lado, ele tá ansioso, gente! Desde quando chegou, a gente foi almoçar! Depois foi no mercado e ele fica... Vamos pra praia! Vamos pra praia! Vai acabar o dia dele pra enfrentar a praia! Então, pessoal, é que é tão gostoso, né? A gente chegamos aqui hoje, terça-feira, só vamos embora na segunda-feira, depois do almoço, né? Mas é isso daí! Olha o barulho da onda aí, pessoal! Escutem só, gente! Não sei se dá pra ouvir! Olha o barulho do mar! Tá agitado, viu? O mar tá bem agitado hoje! Bem bravo! Deixa eu chegar aqui, eu vou virar e vou mostrar pra vocês! Olha! Eu tô chegando na água! Ai, que frio! Que gel! Olha aí, pessoal! Olha que delícia! Ai, que delícia, né? Gostoso! Tudo de bom, né? Então tá, pessoal! Nós vamos curtir mais um pouco aqui a praia, tudo! Aí depois, conforme eu andar das coisas, a gente vai postando mais vídeo pra vocês, tá bom? Pessoal, tenha uma boa tarde! Que Deus abençoe vocês aí! Um ótimo final de semana! Tudo de bom! Um forte abraço aí! Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!